Férias no SBT, Semana Super-Heróis. Arnold Schwarzenegger ataca Gotham City. O homem de gelo, chegou. Estou impressionada com você. E pra não entrar numa fria, a dupla mais dinâmica do cinema entra em ação e detona tudo. George Clooney, Chris O'Donnell, Alicia Silverstone, Batman e Robin na tela de sucessos. Sexta, a voz vem de Silvel de Noiva no SBT. A voz vem de Silvel de Noiva.